O incêndio foi registrado nesta madrugada de quinta para sexta, por volta das uma e meia da manhã, no restaurante Trattoria, localizado na rua Francisco Eudes, no bairro Nova Betânia. De acordo com o dono do comércio, as chamas atingiram a parte superior do estabelecimento. A parte interna não foi danificada e também não houve nenhuma vítima. Não se sabe ainda em valores o tamanho do prejuízo deixado pelo incêndio e as causas serão investigadas. Porém, estudos iniciais indicam um curto circuito em uma usina solar. Hoje pela manhã, a repórter Elisângela Moura, da Rádio 95 FM, retornou ao restaurante e conversou com o proprietário do empreendimento. Graças a Deus está o fogo sob controle, certo? Iniciou uma e meia para duas horas da manhã. O prédio é lajeado, então assim, o incêndio foi da parte da laje para cima. Então a casa de máquinas, tem auditório, a parte superior do empreendimento, infelizmente não teve jeito, não deu para recuperar. Mas a parte inferior, ela está intacta, ela tem o salão, preservou as câmeras frigoríficas, a parte de cozinha, a parte do baixo externo. Então aqui foi preservado. Então, o incêndio a gente provavelmente vai fazer análise, se foi algum curto circuito, tem uma usina solar lá em cima. E aí a gente já acionou aqui os órgãos competentes para fazer a vistoria, o bombeiro de Mossoró, desde duas da manhã, está aqui prestando todo o apoio possível. E eu quero deixar aqui o agradecimento de muitos amigos aqui de Mossoró, se solidarizando com a situação e quero dizer que até o momento, graças a Deus, está sob controle.